É o canal Clube Rádio News e galera vamos falar da Shopee. A Shopee que comprou um banco digital para poder então ela própria oferecer crédito aos seus clientes. E aí ela vai estar igualando com o mercado livre, o mercado livre que já tem um mercado pago há muito tempo. A Shopee que era uma correspondente bancária, ou seja, usava a tecnologia de outro banco, contrato de outros bancos para poder fazer validar as compras da Shopee e também aquele S parcelado. Agora ela comprou um banco digital com autorização do Banco Central. E aí o seguinte, o que isso quer dizer? O que isso é bom? Então é bom lá. Quer dizer que agora ela tem o seu próprio banco, ela pode gerir o seu próprio banco e oferecer melhores produtos. Isso é bom para os clientes, porque ela mesmo, igual o mercado pago, vai ficar a mesma plataforma. Você vai ter acesso, óbvio, igual o mercado livre junto com o mercado pago, também a Shopee junto com agora a fintech dela, Blue. Então essa Blue, ela é um banco digital que tem a sede na cidade do Rio de Janeiro e que a Shopee comprou. E aí agora o S parcelado será 100% gerido pela Shopee. E aí nesse caso poderá vir o sonhado cartão de crédito da Shopee, que ela não tem cartão de crédito. É o que ela estava pensando em ter, o cartão de crédito, para poder então oferecer aos seus clientes. Tanto o S parcelado, quanto ao cartão de crédito, como eu disse, igualando-se com o mercado pago. O mercado pago e o mercado livre tem o mercado crédito e também tem o cartão de crédito. E aí agora a Shopee está se igualando. Bom, a Shopee, que também vende produtos brasileiros, muitos produtos brasileiros. Muitas lojas estão cadastradas na Shopee, assim como está cadastrado também no mercado livre. E aí então ela vai poder oferecer mais produtos aos seus clientes, em cima dos créditos que ela poderá oferecer aos clientes. Agora é o seguinte galera, muita gente já tem o S parcelado. Eu creio que esses clientes que tem o S parcelado, também já estarão em uma expectativa de ser mais fácil aprovar o cartão de crédito. Se por acaso a Shopee oferecer o cartão de crédito. Agora, a bandeira não importa se vem de bandeira Visa, se vem da bandeira Mastercard ou se vem da bandeira Elo. O negócio é o seu cartão de crédito, não importa a bandeira. Se é ali a análise bonitinho, bonitinho e oferecer crédito. Assim como eu disse, o mercado livre junto com o mercado pago. Então está aí galera, essa notícia eu tirei no Finstader Brasil, que é um site especializado em fintechs. E aí está lá explicando que o BC, Banco Central, autorizou a compra, ou seja, aprovou a compra da Shopee que comprou a Blue. Bom, está aí galera, essa é a notícia. O Banco Central acaba de aprovar, conforme está ali dia 6 do 9 de 2024. Então é bem fresquinho, foi numa sexta-feira, esse vídeo vai sair no domingo dia 8. Então, nesse caso, está bem fresquinho essa informação. O Banco Central autorizou a compra da Shopee ao Fintech, a Fintech Blue. Essa é uma boa notícia, que saiu no dia 6 do 9 de 2024, recentemente, porque hoje é 8 do 9, então está super fresquinho. É, essa é uma boa informação. Agora a Shopee vai ser uma sociedade de crédito, podendo oferecer produtos e os produtos, seria o cartão de crédito aos seus clientes, além do S parcelado. Valeu galera!